Agora eu estou voltando para Brasília e vou continuar falando de atenção para as mulheres. Só que agora a novidade é com relação às mulheres vítimas de violência. Danila Bernardes tem as informações para a gente. Fala, Danila. Pois é, Márcia, foi um decreto assinado hoje pelo presidente da República no Palácio do Planalto, criando então esse auxílio para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. O auxílio moradia foi encarado como um dispositivo a mais, uma ferramenta para ajudar a cumprir a lei Maria da Penha, de dar segurança para essas mulheres que inclusive estão sendo ameaçadas dentro do próprio lar. Essa foi uma agenda fechada do presidente, a gente não pôde acompanhar, mas quem esteve na assinatura desse decreto foi a ministra interina da mulher, a Maria Helena Guarese. Na saída ela conversou com a imprensa, ela ainda não tem muitos detalhes sobre como que vai funcionar, mas disse que os recursos vão vir de um fundo nacional e também do SUS. Ainda não tem o valor definido, isso deve ser definido nos próximos dias. Vamos ouvir o que ela disse. Já começa a funcionar praticamente agora, só que em cada município, em cada estado, em cada situação de mulher, nós vamos tratar isso. O grupo do trabalho vai tratar com o fundo. A partir do fundo e com os municípios, no contrato com os municípios e com os juízes também, com todo o processo de tramitação que isso dá, será definido como... Mas uma coisa é certa, não teremos uma mulher, não teremos uma mulher em situação de vulnerabilidade que não tenha condição de ter um lugar onde não morar. A ministra chegou a citar em um prazo de 60 dias para poder organizar todas essas regras e divulgar aí como essas mulheres vão poder participar para receber esse auxílio moradia e ter esse direito aí. Mas ela disse que é algo urgente, principalmente por causa da situação que o país enfrenta hoje. Tantos casos de violência doméstica, também de feminicídio. E em Santa Catarina, infelizmente, não tem sido diferente, né? Eu volto ao estúdio. Muito pelo contrário. Aqui, lamentavelmente, a gente está no topo. Assunto seríssimo que a gente segue acompanhando.